E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Renan E hoje, depois de muito tempo, eu trago um vídeo nesse canal aqui pra vocês Vai ser um vídeo com poucas edições, né? Talvez nenhuma edição O áudio que vocês estão ouvindo é direto do microfone do celular, eu tô gravando com meu celular E eu trago esse vídeo pra mostrar mais uma nova aquisição minha Não do canal ou dos canais, é minha mesmo porque eu vou usar É esta câmera aqui, a Powershot SX400IS da Canon Como vocês podem ver por aí Essa câmera é uma câmera semi-profissional, né? Ela não é uma DSLR E por causa disso elas têm algumas limitações Por exemplo, você não pode trocar a lente dela Não tem aquele visor manual analógico, né? Que você coloca o olhinho aqui pra tirar foto Alguns recursos são limitados comparados a uma câmera de um profissional Mas, por exemplo, essa câmera, ela já filma em HD Essa câmera tem um zoom ótico de 30x Ou seja, não é um negócio digital, você não vai ter perda Quando você for tirar a foto ou usar o zoom Eu testei esse zoom e realmente é impressionante Pra quem só tava acostumado com zoom digital E também ela tem alguns ajustes de filtros Alguns ajustes de cor nas fotos Que você pode tá utilizando de acordo com a sua necessidade, né? Assim, eu vou deixar passando algumas fotos enquanto eu tô falando Eu tirei algumas fotos e fiz um videozinho com ela Ela chegou pra mim hoje E pra não perder o hype Eu já tô gravando uma... primeiras impressões, né? É uma câmera legal, principalmente se você não for profissional E quiser fazer alguns vídeos E às vezes dá uma arriscada de fotógrafo Você não vai se arrepender Assim, se você nunca teve contato com câmeras Ou só tem câmera de celular Ou só teve aquelas câmeras digital pequenininhas Provavelmente você vai adorar isso aqui E é de uma marca que você pode confiar Que é a Canon, né? Eu tinha visto de algumas outras marcas Que também são boas no ramo da fotografia Mas aí eu fui ver o vídeo Com a qualidade delas E fiquei um pouco... Com o pé atrás Mas é isso que eu tinha pra dizer, né? Eu não vou me prolongar muito Eu vou usar ela pra fazer meus vídeos E também pra tirar fotos Ambientes externos Tirar foto de pessoas Talvez quando eu for em estádio Me anime a fazer vídeo Ou foto lá E meu cachorro vai querer latir agora Então eu vou finalizar esse vídeo Só dizendo que Além desse canal Eu tô com um outro projeto Que é o 33 Cubos Que é um canal só de quebra-cabeças E... Cubos mágicos em geral Beleza? Então, é isso que eu tinha pra dizer Eu vou deixar os links aqui na descrição E... Até o próximo vídeo